Vamos lá, galera! Esse será o 100 mil, ó, Ancara Messi grátis, né, mano? Óbvio que a gente está brincando, né, rapaziada? Esse Messi aí deve ser, sei lá, oitavo, nono Messi grátis aí já para estar chegando. Vamos falar um pouquinho dele, mano? Provavelmente ele deva estar chegando nos próximos dias aí, nas próximas semanas. Vem com ímpeto, não vem com ímpeto. Comenta aí embaixo o que vocês acham a respeito também, tá? Mas antes, se vocês puderem dar uma moral, mano, estamos quase fechando lá 6 mil seguidores no TikTok. A gente está em busca de monetizar, tá? Conseguir a monetização para a gente trazer melhorias para o canal e para os nossos inscritos aqui também. Estamos com 5.446, vou deixar fixado aqui embaixo para vocês puderem seguir lá também e ajudar ainda mais o nosso trabalho. Beleza? Simbora para o nosso vídeo! Então vamos lá, manos! Mais um Messi grátis aí chegando. Messi grátis não, galera. Deixa eu refazer, né? Mais um Messi no banco de dados, tá? Esse Messi pode ser que venha grátis nos próximos dias através de campanha. Tá? No iFootball Hub, ele está como jogador da Argentina. Mas note que a carta dele é do Inter de Miami, tá? Essa jogada aí, não lembro o dia. Provavelmente quem é mais fã do Messi vai saber dizer certinho nos comentários qual é esse dia aí da atuação do Messi, tá? Vocês que souberem aí, deixem nos comentários aí embaixo qual foi esse dia aí dessa atuação do Ankara Messi, tá? Então tá aqui, ó. Eu trouxe para vocês aqui algumas coisitas, ó. Essa carta do Messi, ela deve estar chegando nessa quinta-feira aí, né? E a pergunta é, muitos já estão trazendo ela com ímpeto, tá? Eu vou dar minha opinião sincera para vocês. Eu acho que não vai ser com ímpeto. Se for grátis, vai ser simplesmente uma carta normal do Messi, tá, galera? Então, para quem está me perguntando no Twitter, no Instagram, tá? No TikTok, nos comentários aqui do vídeo falando que viu Ah, Barão, esse Messi é com ímpeto. Na minha humilde opinião, não, tá, mano? Na minha humilde opinião, não vem com ímpeto, tá? Na minha humilde opinião, se realmente for grátis, tá? Vai ser uma carta normal, igual foi as últimas cartas grátis do Messi, tá? Se for algum tipo de campanha, tá? Algum tipo de pacotes, aí eu acreditaria, tá? Então, a campanha para essa carta do Messi, esse nome aí do Messi eu já trouxe para vocês ali. É uma citação turca, tá? E temos aí o Radam Campanha, tá? O que seria aí o Radam, mano? Ramadam, perdão, galera, é Ramadam, tá? Seria aí o nono mês do calendário islâmico, tá? No qual a maioria dos muçulmanos praticam jejum e ritual ao quarto dos cinco pilares do Islã, tá? Eu realmente não entendo nada disso, tá, mano? Mas é uma tradição aí da galera que também está situada na Turquia, entre outros países do Oriente Médio, tá? Então, a Konami já trouxe, o futebol Konami já trouxe campanha relacionada, tá? E por estar com a descrição ali turca, esse Messi aí, muito provavelmente, ele vai chegar relacionado a essa campanha, tá? A data aqui do Ramadã aí se inicia agora dia 10 de março, logo após a atualização, né? A atualização está marcada para a próxima quinta-feira, dia 7, se nada mudar, tá? E teríamos aí essa nova carta do Messi. A princípio, como eu falei, está com o escudo da Argentina, mano, igual vocês estão vendo aí, tá? Só que o lance é um lance relacionado ao Inter de Miami. E mais uma vez, na minha opinião, para você que está perguntando sobre esse Messi aí, Barão, ele vai vir com ímpeto? Ele vai vir sem ímpeto? Na minha humilde opinião, essa carta do Messi não vem com ímpeto, tá, mano? Seria mais uma carta... Vamos falar o jargão popular. Vamos lá, mais uma carta fraca, grátis, porém, vocês não podem reclamar porque é uma carta grátis, né? Barão, pode ser uma carta épica com design diferente? Pode, galera, pode, igual tem a carta do Alexander Arnold, mas eu também continuo duvidando muito que seja, tá? Na minha humilde opinião, será uma carta chegando, sonhando muito, pegando 100, mas deve chegar até 99 e não vem com ímpeto. Então, esquece essa maluquice aí que vocês estão vendo em outros lugares aí, falando de cartas do Messi que venha grátis com ímpeto, tá? Mais uma vez, se for grátis, tá? Agora, se vim é a carta do Messi com um tipo de campanha, como eu falei pra vocês, tudo pode acontecer, mano. É natural, tudo pode acontecer. A Konami, ela quer vender, né? Quanto mais o overall, mais a galera fica doida. A Konami faz a parte dela, a galera compra e todo mundo sai feliz. Mas, a princípio, essa carta do Messi chega nos próximos dias aí, podendo chegar até domingo agora, tá? Grátis aí, em algum novo tipo de campanha que a Konami vai trazer. E vai ser mais uma carta aí, 100 mil Messi grátis, né? Por enquanto, mano, é isso aí. Eu vou estar buscando mais informações pra vocês. Esquece esse negócio de carta grátis com ímpeto, não vai rolar, tá? Esse negócio de carta grátis com ímpeto é maluquice, a não ser o que tá rolando lá no jogo diário, né? Tô falando assim, grátis e você só entrar no jogo, igual a Konami sempre manda. Vocês entenderam, né? Não vai rolar. Bom, esse Messi, pra muitos, vai virar ração, né? Comenta aí se pra você vai virar ração também. Se inscreva no canal, ativa o seu sino. E não se esqueça, mano, segue lá o TikTok pra dar moralzona. Eu vou deixar fixado aqui embaixo pra vocês fortalecerem lá. Estou fazendo live por lá também, pra gente juntos alcançar essa meta aí para o canal. Obrigado a todos e é nóis, manos. Aquele abraço. Valeu. Fui.